E em breve chega aí uma resposta que vai deixar o povo brasileiro de boca aberta. Algo que até então tem sido mantido em segredo, mas que muito provavelmente já em maio, junho no máximo, vai ser desenrolado a ponta de muitas pessoas dizerem meu Deus, eu pensava em tudo, menos isso. O passeio é querido, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você já viu um comecinho aí que vai dizer mais ou menos o que a gente vai tratar e tem muito mais coisa dentro desse vídeo. Mas antes de irmos para o vídeo, eu quero lembrar você que no comentário fixado, no primeiro comentário fixado, e também na descrição do vídeo tem o curso da Escola da Palavra de Deus para você que quer aprender a obter resultados através da oração e obter esses resultados que você tanto precisa e tanto quer. Seja cura, seja libertação, seja restauração do casamento, seja o que você está precisando neste momento. Muitas pessoas estão dentro da igreja há muito tempo, mas vivem uma religiosidade, não entendem o que é a oração de verdade. Então, para você aí que não está obtendo resultados, faça esse curso. É um curso didático, simples e muito fácil de entender, uma linguagem fácil de entender, um passo a passo fácil de entender e além disso você vai aprender a obedecer e ouvir e obedecer, né? Ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus através desse curso, tá bom? E eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Agora nós vamos a esse vídeo e eu quero que você preste bastante atenção, já compartilha, comenta e se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Preste atenção no recado do apóstolo Edilson Pomini. O Senhor me mostrou, Deus me deu uma visão agora, agora, né? Uma visão de dois, dois, como se fossem dois pássaros, muito parecidos com um urubus, mas muito grandes, né? Esses são demônios, demônios. O Senhor me mostrou esses dois demônios se pegando mesmo, se pegando nos céus de Brasília. Um demônio vinha ali na Praça dos Três Poderes e esses demônios brigavam. Um vinha de um lado, o outro assim, ali. Eu não me lembro muito bem a posição ali, mas a Câmara dos Deputados, ela fica de frente assim, fica de frente, onde tem aquelas duas torres. Depois tem o Palácio do Governo, de um lado, do Executivo, e o Judiciário, do outro lado. Então, esses dois pássaros, um vinha do Executivo e o outro vinha do Judiciário. E eles estavam se bicando e se arrancando sangue um do outro, se matando mesmo, se matando. E o Espírito Santo disse para mim assim, esses dois poderes não estão mais alinhados. Houve uma ruptura. É uma grande verdade. E um dos lados, que é o Executivo, está tentando, de todas as maneiras, acuar o lado do Judiciário, mas não está conseguindo. Ele perdeu a condição de domínio. Ele não está conseguindo mais dominar o Judiciário. Por outro lado, o Senhor me mostrou que a árvore representando o Judiciário, ela estava lutando, mas bastante desnorteada. Já bastante desgastada também. E o Senhor disse para mim que já está chegando, já está chegando o tempo em que toda essa guerra, ela será julgada e cairão, tanto de um lado quanto do outro. Cairão. Serão envergonhados. Todos os que se levantaram. E é interessante, amados, todos os que se levantaram, tanto do Executivo quanto do Judiciário, o Senhor mostrou porque, ao final, essas duas aves, depois de tanto se bicarem, as duas caíram. As duas caíram. As duas caíram extremamente abatidas, praticamente sem mortas. E o Espírito Santo, então, me levou a distanciar um pouco ali da Praça dos Três Poderes de Brasília. E o Senhor disse, Eu estou fazendo agora um rebuliço na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu estou tocando e continuarei a tocar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente e até nas famílias daqueles que têm se levantado contra a minha voz, diz o Senhor. E Deus me levou para dentro, então, tanto do Senado quanto, depois dessa visão distante que Ele falou isso, Ele me levou para dentro dessas duas lugares. E o Senhor me mostrou ali muito bate-boca, muita gritaria, muito xingamento. E o Senhor disse, Eles vão passar por um tempo bastante complicado de desentendimentos, mas tudo aquilo que estava preparado para que o nome do Senhor fosse envergonhado, vai cair por terra. Diga aos meus que não temas, não temam, porque eu, o Senhor, sou Deus de justiça e tenho com essa nação uma aliança. Diga também àqueles que dizem que está demorando demais para verem a grande obra se concretizar. Que eu, o Senhor, trabalhe no tempo determinado por mim, pois eu sou o Senhor do tempo. Então, amado, depois dessa visão toda e dessa palavra que Deus disse, deixando muito claro que Ele está agindo, que Ele está operando. O Senhor também, amado, logo em seguida me levou para um monte, e pela visão que eu tive, ali no Rio de Janeiro, uma montanha, o Senhor mostrou ali, algo acontecendo no Rio de Janeiro, nos próximos dias, nos próximos dias, já no início de maio, alguns conflitos ali no Rio de Janeiro, algum embaraço ali, envolvendo até violência. O Senhor também me mostrou, no Mato Grosso, diversas invasões, diversas invasões, mas, mas, a mão do Senhor agindo, de maneira que, da mesma forma que vão tentar invadir, vão bater em retirada. O Senhor me mostrou um enfraquecimento muito grande deste movimento, deste movimento que invade terras. vai haver um enfraquecimento, até porque Deus vai trazer justiça, e pessoas vão perder até a liberdade. O Senhor me mostrou também, amados, no Paraná, algo acontecendo aí, muito agora, já no início do mês de maio, algo acontecendo no mês de maio, início do mês de maio, envolvendo aí, enfermidades. Eu vejo muitos hospitais lotados no Paraná, muitos hospitais abarrotados de pessoas. Também, no Nordeste, o Senhor mostrando alguns acidentes, acidentes, da natureza acontecendo, e também hospitais muito cheios. Mas, em tudo isso, Deus tem o controle, e o Senhor diz assim, mais uma vez, que Ele não perdeu o controle, que Ele está agindo, e disciplinando aqueles que precisam ser disciplinados. Outra coisa que o Senhor manda dizer também, que, muito em breve, muito em breve, aquilo que Ele já tem declarado, tem falado, o socorro virá de longe, virá de fora. Aleluia! E, em breve, chega aí uma resposta que vai deixar o povo brasileiro de boca aberta. Glória a Deus! Algo que, até então, tem sido mantido em segredo, mas que, muito provavelmente, já em maio, em maio, junho, no máximo, vai ser desenrolado. Aleluia! A ponta de muitas pessoas dizerem, meu Deus, eu achava, pensava em tudo, menos isso. O inimigo está caído. E a vitória é nós. Glória a Deus! Restituição é a palavra que Deus diz para eu entregar para todos os irmãos e irmãs. Amém? Amém! Deus te abençoe! Aleluia! Restituição! Então, preste bastante atenção nessa palavra, que eu tenho certeza que nós vamos viver a restituição de Deus para o nosso país, para o nosso Brasil. Eu tenho certeza que o final do ano vai ser grandemente abençoado. Amado, não se esqueça, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o curso da Escola da Palavra de Deus, o curso para abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe! Um forte abraço e até o próximo vídeo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma